Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e eu tenho uma história pra te contar hoje do Unbox. Se era bom você ter um carregador desse, turbo, pra parede, imagine ter um carregador turbo agora pro carro. Se liga nesse Unbox que depois vai ter um review da hora. Se liga aí como é que funciona. Valeu! Muito bem, então vamos ao tão esperado Unbox do carregador turbo, né? Vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vou abrir com uma faca aqui, vamos lá. Não abri ainda, vou abrir junto com vocês aqui. Vamos lá. Olha aí que maravilha. Veio bem embaladinho. Não soltou aqui. Cara, a Xiaomi, ela tem um negócio que eu vou te contar, viu? É muito bom os produtos dela. Olha aí. E, pelo que você tá vendo aí, eu comprei dois. Eu ofereci pra um amigo meu, ele falou que quer, então, tá aqui os dois carregadores. Vamos ver como é que é. Vem plastificado, tá vendo? Vem com as especificações aqui atrás. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? Temos aqui 12 volts, é a entrada, ou 24, né? Ele recarega com 5, né? 2.4 ampere, no máximo. E cadê que mais que tem especificações? 2.4 ampere, vezes 2, no caso. E, no máximo, 3,6 ampere. Esse 3,6 ampere é quando ele tiver ativado o carregador turbo. Vamos abrir que você já vai poder entender. Essas informações vão ficar bem mais claras quando eu abrir e explicar pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz aqui. Deve ter algum macete pra puxar a caixa aqui. Vamos ver. Muita calma. Ué, chave, você tá me atrapalhando desse jeito, hein? Fizendo uma caixa difícil, assim, de abrir. É porque ela é pequenininha, não tem garra, não tem pega no negócio. Aí, peraí. Nossa. Aí, saiu. Olha aí. A caixinha vem com uma espuminha preta aqui, protegendo o carregador. Vamos puxar aqui. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Deixa ele aqui de lado, que já a gente volta nele. Caixinha. Ó. Vem o manualzinho. Que está... Em chinês, né? Pra variar. Depois eu vou conseguir achar esse manual aqui em inglês. Ou em português, no caso. A gente dá um jeito. Beleza. Então vamos para o principal. Esse é o carregador. Cara, pesado, viu? Bem pesado mesmo. E como você reparou, ele tem duas USB. Um é carregamento normal e a outra é carregamento turbo. Você sabe o que isso quer dizer? Você colocar o cabo aqui e carregar turbo no carro. Isso é uma maravilha. Porque no carro o carregador que tem lá é de 2 amperes. Esse aqui, como você viu na caixinha aqui no começo do vídeo. Cadê? Aqui, especificações. O carregador normal dele, ele é 2.4 amperes. Entendeu? O normal. E o outro dele, o turbo, é 3.6 amperes. Carregamento turbo. Muito bom. Eu vou testar pra fazer o review, né? Porque por enquanto aqui é um box. O produto é de excelente qualidade. Firme, rígido. Os botões dele, ele é bem minimalístico também. Tem as especificações aqui também. Deixa eu colocar aqui perto pra vocês verem. Pera aí. Vê o foco ajudar, né? Ele brilha muito. Por isso que é difícil dar um foco nele aqui. Deixa eu colocar assim. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? É muito bonito o carregador. E o que eu tinha pra mostrar pra vocês é isso. Um carregador turbo pra celular. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar mais dois vídeos aí pra você no final. E deixa o seu comentário embaixo aí. Já viu um carregador turbo pra carro? Se viu, deixa o link na descrição aí que eu vou dar uma analisada também. Deixa o seu comentário também. É muito importante. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.